O pessoal já está entrando já, quando a gente chegar mais ou menos na nossa audiência total, vou dar um recado para os alunos antes de você começar, Roberta. Tá bom, fica à vontade. Tá bom. A gente vai fazer uma aula, Átila também. Você vai fazer, então? Ah, só a gente aqui nos bastidores. Como todo mundo, vamos fazer no final. Vamos fazer uma foto? Átila, melhor operador da escola do CVPF. Vamos fazer um print? O chat lá nos abandonou. É, lá, mas ignorou ele. Ele mandou aqui no chat. Então, entra, aparece aí. Cadê você, Gisiane? Ah, vou abrir aqui. Gente, tá de visual novo. Ah, hoje, com a correria, não dá tempo nem de lavar o cabelo direito. Hoje, tô pra melhorar. Sim, Átila, até você com a câmera ligada. Vamos todos. Ruim que você não pode tirar a máscara, né? Que você tá num ambiente super cheio. Vamos lá, vou fazer o print, hein? Três, dois, um. Roberta. Calma aí. Só um segundo. Não, a Átila saiu com o olho fechado. A Átila saiu com o olho fechado, hein? Vamos fazer o... Só um segundo, gente. Valeu. Pessoal, a gente tá aqui nesse momento inicial aí de descontração. O Renan fechou tudo aqui. Durante... Boa tarde, Sandra. Durante a aula da Roberta e do Gabriel, eu vou migrar vocês de sala, tá? Pra gente, no final, fazer uma interação parecida com o que a gente fez ontem. Só que agora vocês vão ter acesso à câmera e ao microfone. Vocês vão receber uma notificação informando que vocês estão sendo promovidos para a lista principal. É só aceitar isso. A gente não vai abrir a câmera de vocês, a gente não vai abrir o microfone. Fiquem tranquilos. Porém, vocês, a partir desse momento, quando vocês migrarem para a lista principal, vocês vão ter acesso a essas duas ferramentas. Tá bom? Então... Ah, e o Zoom, ele dá uma reiniciada. Ele abre e fecha automaticamente. Não se assustem de vocês não caírem, vocês só estão migrando de lista. E vocês vão retornar, vocês não vão perder nada do que está acontecendo. Vocês vão retornar exatamente para o momento em que vocês foram interrompidos. Tá bom? Justiça, vamos abrir de novo antes da gente começar a aula. Ó, Roberta, vamos lá? Um, dois, três, e... Deixa eu ouvir lá... De quem está aqui? Vou fechar meu vídeo, mas estou aqui, tá, pessoal? Então, tá, posso começar? Posso começar? Um, dois, três, e a gente acende a hora aqui. Não sei porquê. Só um segundinho. Um, dois, três, e a gente acende a hora aqui. Vocês estão vendo? Tudo ok? Alguém dá um sinal de vida aí? Sim, tá ok. Tá, obrigada. Boa tarde. Vamos dar início à aula de hoje. Eu separei uma aula que... Para a gente falar um pouquinho sobre a micro-nano de fabricação de alguns dispositivos que a gente vem desenvolvendo aqui no CVPF e a integração deles com sistemas de microfluídica. O objetivo é que a gente conheça esses processos de fabricação de dispositivos de espintrônica, que, como eu falei, o professor Rubem e eu também, boa parte do grupo, a gente trabalha no grupo de pesquisa que estuda a dinâmica da magnetação e propagação de spins em nanostruturas. Então, a gente estuda alguns efeitos de dispositivos de radiofrequência e também aplicados à espintrônica no grupo. A ideia é que a gente aprenda sobre um pouco de tecnologia também de microfluídica, o processo para integrar esses sensores que são fabricados e eu vou falar também como a gente produz microfluídica com PDMS, que é um processo que a gente desenvolve aqui também no LabNano. Vou começar falando em específico da fabricação de nanosciladores e depois eu sigo com a integração do dispositivo, até de outros sensores, que a gente também trabalha aqui, outros sensores magnéticos, integrados na microfluídica e a preparação desses canais. Para a gente começar a falar desses dispositivos de espintrônica, a gente começa a entender no que os avanços, a pesquisa dos fenômenos físicos em nanoscala, adicionado a todo o avanço que aconteceu nas últimas décadas para todo esse processo de micro e nanofabricação e junto com o avanço em equipamentos de caracterização de materiais, isso possibilitou um avanço nas pesquisas científicas e em aplicações tecnológicas que mudaram no nosso cotidiano. E, principalmente, o surgimento dessa nova área da física, que é a espintrônica, que, diferente da eletrônica convencional, ela é uma área de pesquisa que busca tirar o proveito do spin, do elétron, como meio de transmitir e processar as informações. E isso possibilitou, nos últimos anos, uma gama de aplicações para armazenamento, processamento e manipulações de informações clássicas e quânticas. A espintrônica usa materiais magnéticos padronizados em uma nanoscala e ela faz isso porque ela quer produzir correntes despipolarizadas e que produzem uma nova classe de dispositivos, que são tanto sensores de campo magnético, as memórias no volátil, que são estabelecidas aí no mercado, e também dispositivos de rádio frequência, que é o que eu vou falar um pouco hoje. Aqui no CBPF a gente tem um trabalho que a gente desenvolve já há bastante tempo em colaboração com o Centro de Pesquisa de Portugal, o INESC, começou com o INESC e esse trabalho se expandiu para o INL. O INL e o INESC são dois centros de nanotecnologia e de micro e nanofabricação de Portugal e onde essa tecnologia está super já bem estabelecida. Então, a gente junto com eles, eles fizeram uma transferência de tecnologia, todo o processo, a gente aprendeu a fazer todo o processo de fabricação desses dispositivos geradores de rádio frequência, de micro-ólogos. Basicamente, eu não vou entrar em detalhes da física, porque não vem o caso, a gente está fazendo uma aula de processos e eu escolhi particularmente falar sobre esse processo de fabricação de nanosciladores porque ele engloba exatamente tudo o que a gente viu ao longo dessa semana. Basicamente, esses nanosciladores, eles são constituídos baseados em dois fenômenos, a gente tem o fenômeno da magnetoresistência e tem a transferência de spin. A transferência de spin, o que ela provoca? Ela provoca a processão da magnetização da camada livre através de uma corrente contínua que é aplicada no seu dispositivo, que ela passa pelo seu dispositivo e isso causa a variação da resistência e produz uma tensão alternada, que mexeu na minha configuração aqui, mas essa passagem dessa corrente contínua e ela gera, e essa percepção da camada livre, ela gera uma tensão de rádio frequência. particularmente, os dispositivos são dessa forma, você tem o contato embaixo, é construído um pilar, tem uma série de questões de outros sistemas que precisam ser considerados, a questão das camadas polarizadas, a questão da barreira túnel e também da camada livre. esse tipo de dispositivos, eles permitem ter uma gama de sistemas magnéticos, por exemplo, a magnetização perpendicular, a redução de botes, a magnetização fora do plano, no plano, e por cima a gente tem o contato. Então, a corrente passa aqui, a corrente continua, passa aqui, e a gente consegue detectar uma tensão alternada. E a medição, simplesmente, ela é feita por medida de transporte, usando o analisador de espectro. Como eu falei, eu decidi falar sobre isso, porque é um processo extremamente complexo, ele envolve uma série de etapas, de etapas de litografia, seguidas de deposição das camadas magnéticas, e processos de etching, várias etapas de processo de etching, e também o resiste frito, né? A gente precisa depois, em cada etapa, a gente precisa remover o resiste. E também, todo esse processo precisa estar inserido no ambiente de sala limpa, para poder ser realizado a fabricação perfeita desses dispositivos. Aqui é um overview de todo o processo, de uma forma bem resumida, para que vocês entendam. A primeira parte, eu vou falar cada parte, vou separar um pouquinho, mas vocês podem ver aqui todo o processo completo. Primeiro, a gente tem, ele é um processo top-down. O que significa isso? Eu venho de uma bolacha, bolacha, um wafer, né? Eu tenho de um padrão depositado, e eu vou reduzindo as escalas do dispositivo. Então, eu parto de um filme e vou reduzindo as dimensões. A gente tem a deposição do filme, tem as etapas de litografia, tem a parte do etching, para você conseguir fabricar o celular, tem a questão do isolamento do dispositivo e os pads, para depois a gente fazer as medidas de transporte. Então, como eu falei, a primeira etapa, a gente faz a deposição das multicamadas. A deposição das multicamadas são realizadas por dispatry. Como eu falei, existe uma série de sistemas magnéticos que precisam ser enfilhados para que a gente consiga a resposta ideal. E esse processo que eu vou mostrar agora, eles foram feitos em processo de bolacha de wafer de 8 polegadas, que são destinados à integração com a caminha eletrônica. O efeito silício, ele é amplamente usado para criar chips. Na verdade, o processo que eu vou mostrar para vocês, ele já é uma parte da padronização para poder ser integrado num chip. Ele já tem toda uma estrutura. O IML é um centro de tecnologia voltado para a fabricação, para a indústria. Então, eles produzem chip. Então, toda a infraestrutura da fabricação, ela é voltada para esses circuitos integrados. Então, a gente usa uma bolacha de 8 polegadas, ela é bem grande. Ela tem, acho que, 200 milímetros de diâmetro, se não me engano. E as técnicas básicas para a produção de qualquer dispositivo, a gente usa o efeito silício. Ele permite a capacidade de incorporar essas funcionalidades eletrônicas de uma forma bem fácil. Antes da gente começar o processo de fabricação, como eu falei, primeiro eu pego uma bolacha, eu deposito as multicamadas por espanto. Antes de começar todo o processo, por etapas de elitografia, eu preciso saber se as minhas multicamadas, elas vão dar respostas adequadas do que eu preciso para o meu dispositivo. Então, é feita a caracterização, a resposta da magnetização desses sistemas em função do campo e também os valores de magnetorresistência. Geralmente, eles usam, é um sistema maior que mede toda a bolacha, com a bolacha grande, existe algumas, e tem uma ponteira em que você consegue medir a magnetorresistência nos eletrodos. Ele encosta na amostra, passa um campo no plano e você tem a resposta do teu dispositivo. O valor da magnetorresistência for ok, é um valor alto, então ela parte para ser processada. Quando você trabalha com a questão de circuitos de chips, você precisa ter uma capacidade de estatísticas de dispositivos de uma forma muito maior. Então, as máscaras, elas são produzidas em repetições. Por exemplo, você consegue fazer vários dispositivos com várias geometrias e diâmetros e você consegue processar. Por exemplo, aqui eu tenho, cada coluna contém 35 linhas, então tem 35 dispositivos. e dá para ver. Com 10 dispositivos, então você tem, numa única fornada de processo, você tem bastante dispositivo para você analisar. Então, isso é uma forma de otimizar muito mais o processo. Então, a primeira coisa que a gente faz, a gente deposita, a gente faz a primeira litografia, que são os marcos de alinhamento, como o Cieti falou ontem, sobre o casamento das técnicas. É importante que você tenha marcas de alinhamento para você casar a litografia ótica com a litografia de fechos de elétrons. Então, a primeira parte, a gente expõe as marcas de alinhamento. Essa exposição é feita por litografia laser DWL, que é a litografia descrita direto da laser. depois da exposição, a gente faz um ete, um i-beam ete, um feixe de íons, que ele corrói as multicamarcas, e depois tem a remoção do plasma asher do resiste. Então, aqui é a primeira litografia. Como vocês podem observar, quando você produz chips, para produzir chips, geralmente você expõe várias dias, porque depois você faz um processo de corte, você consegue separadamente analisar e encapsular para o chip, você encapsula essas dias para gerarem chips, para depois você introduzir a microeletrônica. O resiste strip é feito por plasma asher, na verdade ele remove o resiste, que foi exposto lá ao vestido de íons, ele consiste em plasma de oxigênio e argônio, você consegue remover esse resiste. E depois, quando você passa desse processo de fazer a primeira deposição, os padrões dos nanopilares, eles são produzidos por litografia de feixe de elétrons. Esse é o único momento que você precisa usar litografia de feixe de elétrons. Por quê? Os nanopilares, eles são nano, eles são bem pequenos. E a única técnica, como a gente aprendeu essa semana aqui, a gente consegue ter uma resolução na escala nano, é a litografia de feixe de elétrons. Então, a única etapa, a gente expõe os nanopilares. Aqui pode ver a exposição de um nanopilar. Após a exposição do nanopilar, a gente precisa definir ele. Eu preciso fazer um pilar. Eu exponho o desenho, um disco, por exemplo, e eu preciso agora fazer um pilarzinho. Então, o que eu faço? Com a corrosão purete, eu começo a fazer esse desbaixe em um ângulo de 90 graus. Então, eu vou até o final, até o contato, até a camada metálica no final. Então, é feita toda uma lapidação com diferentes ângulos para que você consiga ter um pilar bem bonitinho. Ele precisa estar bem redondinho, ele não pode ser uma batata. E também, a gente usa essa estratégia de ter ângulos diferentes para a gente conseguir essa geometria cilíntrica do pilar perfeito. Uma vez que a gente conseguir o nosso nanopilar, a gente precisa isolar ele. Então, a gente deposita uma camada isolante e aí começa o processo de planalização, porque a gente, quando a gente deposita esse material isolante, ele passa e a gente precisa de planalizar essa área aqui em cima. Isso é importante porque ela vai dar uma estabilidade do teu sensor, você protege as laterais dele e também você isola o contato de cima com a parte de baixo. Então, uma vez que o seu pilar está definido, está lá bonitinho, a gente precisa colocar os pads para poder passar corrente sobre ele. Então, esse é um processo, eu acho que é o mais longo, são várias etapas de denominatografia, são várias etapas. O que acontece? O desenho é esse aqui, o meu projeto final é esse aqui. Então, vamos entender como a gente vai conseguir chegar aqui. Primeiro, a gente isola o menu pilar e está aqui. A gente coloca uma... A gente expõe, essa aqui é a máscara do pad inferior, a gente expõe ela, a gente expõe ela para o DWL, a gente faz o etn por ion milling, o resistripe, e deposita o material metálico. Então, está lá. Claro que essa região aqui, ela está isolada. Então, o nosso contato de baixo está pronto. Aí, eu preciso agora depositar o contato de cima. Então, a gente usa outra máscara e a mesma ideia. Letrografia, etn e deposição do material metálico para ser feito o contato. Então, a gente tem aqui a deposição do filme metálico e o dispositivo está pronto. Parece simples, mas não é. Aqui, a gente tem outras fotos. Eu mostro para vocês outras fotos. Aqui, o pilazinho, ele está bem aqui. Aqui é o filme que a gente usa, a metalização do contato. E aqui é um cross-section para vocês verem como é que fica o contato de cima e o contato de baixo. Bom, uma vez que você passa por todo esse processo que demora, em média, umas duas semanas, claro, se você tiver todos esses equipamentos disponíveis para você, você consegue construir um dispositivo em uma semana. Mas nem sempre isso é possível. Então, você precisa... Quando você está em um laboratório, você tem que estar... Você divide o seu tempo de máquina com outras pessoas. Então, dividindo toda a dinâmica do laboratório, a gente consegue fabricar um dispositivo em média em duas semanas. Então, acabou o processo, a gente precisa cortar, a gente precisa isolar essas áreas. Então, a gente deposita uma camada fina de resiste só para proteção na hora do corte. Aqui vocês podem observar o corte feito. Isso é feito por uma máquina. E as dais são cortadas e elas são livres para poder ser integradas na eletrônica e serem caracterizadas. Aí, nesse momento, elas saem da sala limpa e vão ser caracterizadas. Quando você trabalha com essa produção de vários sensores, você precisa de uma medição automática das propriedades, de como é que você vai medir ao mesmo tempo todos esses dispositivos, esses 950 dispositivos ao mesmo tempo. Então... Professora... Sim, sim. A gente tem uma pergunta aqui. No CVPF, tem essa máquina para cortar os wafers de silêncio? Não. A gente não tem. Eu confesso que é meu sonho de consumo, mas a gente não tem. A gente não tem essa máquina. Infelizmente, porque é uma máquina que ajuda muito a gente. Ela não só corta silêncio, ela corta vidro, né? Ela corta todo o substrato. E ela funciona de uma forma muito fácil. você passa para a máquina o seu padrão, por exemplo, eu boto lá o meu mapa do meu dispositivo e simplesmente ela lê, você coloca as suas dimensões, as suas coordenadas e ela corta perfeitamente. Então, isso é muito fantástico. Quem trabalha com essas coisas consegue entender a facilidade de cortar o silêncio do vidro no experimento. A outra pergunta, surgiu outra pergunta aqui, o CBPF tem equipamento para fazer microfluídica? Sim. Sim, eu vou explicar lá na frente o trabalho que a gente está fazendo aqui no CBPF. Eu vou falar mais para frente. Vamos concluir essa parte que mais para frente a gente explica. bom, então, como eu falei, a gente tem muitos dispositivos, então, por ponteiras, você consegue medir e caracterizar e ter uma distribuição, você consegue ver a distribuição da resposta magnética do seu sensor, dos seus nanosciladores. bom, então, essa primeira parte eu quis mostrar para vocês esse processo de fabricação dos nanosciladores, que é um processo rico, acho que a gente consegue entender realmente a complexidade que é você integrar todas as litrografias, os ETS, para construir um dispositivo. e agora eu vou falar um pouco da integração deles, de sensores, na verdade, em sistemas de microfluídica. A gente sabe, graças a todos os avanços da nanotecnologia, a partir dessas aplicações tecnológicas, desses fenômenos físicos, hoje, a gente tem usado esses efeitos para a produção de plataformas biomédicas, que podem ser baseadas em sensores magnéticos, e hoje surge uma nova classe de diagnóstico biomédico, que são os points of care devices, que, na verdade, eles permitem essa facilidade de utilização em qualquer ambiente, por meios de processos de labrum chip, que são dispositivos de laboratório em um chip, você consegue integrar vários equipamentos médicos em um único chip e transportá-los, e a gente tem, o principal exemplo que a gente tem desses labrum chips, que é a nova fronteira de diagnósticos médicos, são os biosensores integrados à minha microfluídica. Um biosensor, um bioship, ele é um pequeno dispositivo que conecta um organismo a um sistema, você tem aqui o seu bioreceptor, você tem uma camada, uma lei, uma camada sensível, e você tem o seu eletrodo e depois o sinal e analisável. geralmente a gente entrega sensores que analisam alvos biológicos, que são possíveis enzimas, DNAs, células, anticorpos, e eles utilizam essas tecnologias de microfluídica para poder detectar, por exemplo, para poder detectar não, eles detectam pelos sensores, mas eles usam para poder integrar esses bioreceptores no seu elemento sensor. A microfluídica, ela permite a miniaturização dos processos laboratoriais e a manipulação de pequenos fluídos em canais de dimensões de dezenas de micrometros. O que é a microfluídica? Ela hoje, quando a gente fala assim, a microfluídica, ela se refere a projetos e estudos de dispositivos que se movem e analisam pequenas quantidades, muito menorzinho que uma gota. E existem já alguns sistemas de microfluídica que a gente conhece que já estão aí bem estabelecidos comercialmente. A gente tem os testes de gravidez também que trabalham com pequenos fluídos, tem o sequenciamento de DNA e hoje em dia também tem a questão dos testes para a COVID. E eu acho que isso é um... que recebeu um grande avanço nesse último ano. por que usar a microfluídica? Existem algumas razões. A principal razão é você trabalhar, fazer um uso na escala de poucos micros de fluídos. Esses microcanais favorecem você capturar as células e nanopartículas exatamente naquela região. Você limita o espaço dele naquela região de poucos micros. você tem capacidade de visualizar e caracterizar pequenos objetos e miniaturizar e integrar práticas de laboratório criando dispositivos de laboratório em chip. Isso economiza bastante em custos e reduz o tempo também. a principal vantagem é porque a gente quer reduzir as coisas. Isso vem da necessidade que a gente tem de... quando a aplicação exige um manuseio de volumes muito pequenos de líquido. Usa de quantidade de músculos de amostra e reagente biológico e reagente no laboratório. Isso reduz muito o custo. A gente não perde tanto material. é uma técnica é uma tecnologia de alta resolução e sensibilidade e de detecção e separação de moléculas ela permite uma resposta rápida e é uma automação eficiente e integração para chips. A vantagem é que ela aumenta a influência pode ter ocorrer ou menos na influência de tensão de superfície. Então isso é um pouco mínimo. O fluido ele pode ficar preso e não conseguir fluir. Isso é uma coisa que pode ser uma desvantagem quando você reduz. Sistemas de microfluídicos são eficientes. Os dispositivos microfluídicos são dispositivos de tamanho da palma na mão. Eles são bem pequenininhos e como eu falei eles vão englobar os circuitos e canais. Eles podem ser baratos. eles são baratos eles são econômicos na verdade. Isso aqui é um exemplo bem legal que é feito com impressora 3D. Claro que os canais podem ser feitos de outros materiais e eles são superconvenientes e portáticos. Isso aqui é um pouco de exemplo do que tudo já está estabelecido aí na nossa indústria. Então eu chuto falar que o futuro do diagnóstico médico é por integração de tecnologia de microfluídica. Como é que isso funciona? Como é que você trabalha com a microfluídica? No sistema microfluídico você precisa de basicamente duas coisas. Você precisa de uma bomba, você precisa de injetar o líquido e ter o chip, ter o seu caminho ali. A bomba move com uma precisão do líquido. quando você, claro, você simplesmente você pode colocar, mas quando você tem bombas você consegue ter a precisão exata da quantidade de fluido que passa por minuto. Aqui tem um exemplo bem legalzinho, uma foto. Você tem a bomba, você tem o canal de... Você ingere, você entra o canal e acho que esse desenho está estranho. na verdade você introduz o líquido, ele passa pelo seu sensor e ele sai, né? Com uma bomba que ele pode puxar ou ele também pode inserir o fluido dentro. Acho que esse desenho está ao contrário. Na verdade a bomba está sugando, mas você também precisa colocar a... Você também pode ter um sistema de bombas para você introduzir, fazer essa passagem do teu fluido sobre o canal. Ele tem uma certa altura, o fluido passa e sai. como fabricamos os canais? Os sistemas microfluídicos são geralmente fabricados, são ranhuras finas na tua camada, na camada de uma superfície e você tem uma outra camada que você... que você acopla, né? Então ali você tem um espacinho, você tem um canal. os canais precisam ser bem vedados, bem acoplados, porque eles não podem ter vazamento, então elas precisam ser devidamente unidas. E dependendo do teu processo, do que você quer, os canais podem ser feitos por várias formas. Você pode usar a litografia, como foi o caso que a gente usa aqui no CBPF, que são por modos de PDMS, a microginase também, que é uma... boa parte dos lugares tem um precisamento de microusinagem, uma placa de acrílica, você consegue também fazer microcanais e também tem purete. E a impressão 3D, que, claro, para dependendo do padrão que você quer, ela é uma forma muito rápida, no entanto, ela vai apresentar em relação às outras formas de produção algumas limitações, porque o plástico que a gente usa na impressora, ela tem bastante de rugosidade, ela, para questões ópticas, ela não tem uma transparência, então, mas é uma alternativa. As aplicações, como eu falei, existem muitas, hoje já até estabelecidas, mas elas estão mais inseridas nas ciências experimentais, na engenharia, para pesquisa biológica, molecular, celular, também tem a dinâmica dos fluidos, na micro mistura, e síntese de produtos químicos e proteínas. Isso aqui é um exemplo de um diagnóstico de ponto de atendimento, que é um dispositivo de point of care, que eu falei que é o que tem sido, a tecnologia já tem sido estabelecida e que eu acho que é a nova perspectiva que a gente tem de diagnóstico. E esse último ano, essa tecnologia tem contribuído muito para os testes de COVID, já está estabelecendo no mercado algumas pesquisas nessa área. E aí eu vou mostrar como exemplo esse dispositivo aqui, que saiu, uma revista que saiu nesse ano, ele usa canais de microfluídica para misturar partículas lipídicas que são usadas em tecnologia de RNA, que podem ser usadas para dispositivos de terapia RNA. Então, eles produzem as partículas lipídicas e com o mensageiro RNA dentro por meio de canais de microfluídica. Esse artigo aqui é um artigo bastante interessante e mostra a importância dessa tecnologia. O CBPF, a gente está trabalhando com um trabalho que eu tenho realizado, a integração de, a produção de sensores para detecção de nanopartículas integradas à microfluídica. Nesse trabalho, o meu sensor magnético, ele é baseado no efeito de magneto e impedância. Eu tenho uma variação do meu sensor de magneto e impedância, tenho uma variação da impedância do meu dispositivo em função do campo magnético e eu integrei ele no sistema de microfluídica para poder detectar nanopartículas magnéticas. e a gente conseguiu ter uma bastante sensibilidade para medir a resposta do sensor em diferentes concentrações. Então, aqui no CBPF a gente está trabalhando na fabricação desses dispositivos de microfluídica com uso de PDMS. e integração de outros sensores também, não só de magneto e impedância, mas também de magneto resistência. Na verdade, você pode integrar o sensor que você quer para a aplicação que você quer, não só para aplicação em sensores magnéticos. Esse aqui é um exemplo do que a gente tem feito aqui. Eu vou explicar agora, nessa parte, um pouco de como a gente fabrica esses microcanais por PDMS. O PDMS ele é um polímero à base desse polimetil do zelaxigilano e aí esse nome é complexo. Na verdade, ele é um composto de silicone. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de pegar um PDMS, mas ele é igual a um siliconezinho que ele é usado para fazer esses canais. a fabricação de microfluídica ou PDMS é a que a gente pode ver todo o processo dele. Ele precisa de algumas etapas, algumas etapas precisam ser cumpridas para que a gente chegue no objetivo final. O primeiro step a gente precisa a fabricação do molde que a gente vai usar para fazer o canal. Geralmente, essa fabricação do molde é feita por litografia ótica por meio de uma máscara. Então, se eu vou fazer litografia ótica e eu vou preciso fabricar o meu molde e o meu molde é de acordo com o que eu quero fazer, então eu preciso fabricar uma máscara dura para poder eu desenhar o meu padrão. Então, para a fabricação do molde, eu preciso também fazer uma máscara, um hard mask para poder usar na litografia. Depois disso, eu tenho a preparação do PDMS e eu jogo no molde, eu curo, eu faço toda uma preparação do PDMS e, enfim, quando ele está curado, eu consigo cortar e eu tenho o meu PDMS solto e eu integro no meu sensor. Então, eu vou falar agora para vocês um pouquinho de cada etapa explicando melhor. Isso aqui, o que eu falei agora foi um um vervio do que das etapas que a gente faz. Bom, aqui tem um, vocês podem ver o resumido, só um segundo que eu vou arrumar aqui, eu não consigo ver porque vocês ficam aqui. Aqui tem um pouco resumido o overview de todo o processo completo, claro, como eu falei, o que eu estou explicando são microfilia por molde de PDMS, por PDMS, né? Então, primeiro, a gente tem a etapa da fabricação da minha fotomáscara. Nesse caso, eu usei uma máscara de alumínio, mas, geralmente, as máscaras são feitas por cromo, como eu falei ontem, mas, na verdade, a sua máscara dura, você pode usar o material que você quiser. e, nesse caso, eu usei uma máscara de alumínio, que foi usada na fabricação do meu molde, na politografia ótica, e quando esse molde está pronto, eu deposito o PDMS. a primeira coisa, eu preciso desenhar os meus canais, isso aqui é um, tem dois canais de 30 micrometros, 300 micrometros e 500, esses foram padrões desenhados pelo Nucat, em AutoCAD mesmo, e aqui no Zoom vocês conseguem ter o detalhe aqui para passar o fluido, e essa bolinha aqui está sinalizando onde que eu vou furar com o meu tubinho, então, eu já desenho aqui para ficar sinalizado e que, quando estiver pronto, isso ajuda a gente a enxergar onde que eu devo introduzir o tubinho. A fabricação da Rado Mask ela pode ser produzida por técnicas de litografia, nesse caso ela foi fabricada por litografia de escrita direta laser, DWL, eu peguei um substrato de vidro, depositei um filme de alumínio, eu depositei um fotoresiste e expus e revelei um processo de wet molhado, eu revelei e o meu padrão ficou pronto, e aqui é uma foto do meu padrão. Eu, nesse caso, melhor, eu desenhei, eu reproduzi quatro vezes o meu canal, na verdade são duas, esse aqui é igual a esse e esse aqui é o mais fino, esse é o de 300 e esse é o de 500. Então, de uma só vez eu consigo expor quatro moldes ao mesmo tempo. mas claro, se vocês querem produzir mais, vocês podem reproduzir em toda a sua área da sua máquina. Aqui é uma foto do microscópio ótico da exposição e na verdade ela já está pronta aqui. esse aqui é do canal de 500 e esse aqui é o de 300. Esses arregados aqui é do vidro, não se assistem. Então, quando eu já tenho a minha máscara pronta, eu tenho que fazer agora o meu molde. Os moldes eles são produzidos para o resiste SO8, porque a gente usa o SO8, ele é um resiste negativo e ele é bastante viscoso, que são conhecidos resistes 3D. Eu consigo, por meio desse resiste, eu consigo definir a altura do meu canal. Então, se eu quero um canal de 100 micrometros de altura, eu deposito no spin coater, no processo de spin coater a uma determinada velocidade para eu obter aquela altura. Então, a gente trabalha dessa forma. Esse S8, ele permite, dependendo da especificação, você consegue, eu acho que, até mais ou menos uns 200 micrometros de altura e ele é depositado sobre um substrato de silício e eu expus a raio dos outros violetos. Simplesmente, eu peguei o meu BF de silício e eu depositei o S8, eu peguei a máscara que eu fabriquei e expus, revelei e o meu padrão estava pronto. Com o meu padrão pronto, agora sim eu vou trabalhar com o PDMS. Quando a gente trabalha com o PDMS, a gente precisa fazer a mistura, tem o processo de desgrasificação, o PDMS quando ele é misturado ele solta muitos bolinhos, então a gente precisa retirar e depois tem a deposição do PDMS sobre o molde. o PDMS ele é constituído de 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 duas partes, a mistura do o preparo dele é a base de lastene mais o agente de cura, então a gente mistura nessa proporção e nessa proporção a gente mistura ele e solta muita bolha. Claro, a gente precisa tirar o PDMS antes do tempo, deixar em temperatura ambiente e outra coisa muito importante quando a gente está trabalhando para fazer os moldes de PDMS a gente precisa impermeabilizar a superfície para a gente não estragar a nossa máscara e a gente evita que o PDMS e o molde e o quando eu coloco o PDMS sobre o molde eles não colhem, então esse processo é muito importante de impermeabilização da superfície. então depois da mistura como eu falei tem a questão da desgastificação a gente precisa tirar todas essas bolhas de ar então uma estratégia que nós usamos é a minimização da arrumação de bolhas a vácuo a gente introduz o nosso o nosso o nosso o nosso o nosso PDMS é o nosso PDMS no no nosso molde e coloca dentro do dessecador e deixa em vácuo essas bolhas elas vão elas vão saindo bom depois disso a gente tem a cura do PDMS a gente coloca ele no forno de 80 graus por uma hora a bandeja é importante que a bandeja esteja bem nivelada e o molde no meio o petre para poder você ter a região cortar depois de uma forma bem centralizada ter uma região melhor e também que ela seja nivelada porque então o seu padrão vai ficar curto e claro vai prejudicar quando você for fazer a selagem quando você termina quando o PDMS já está pronto já foi feita a cura você faz o corte já ele já fica com essa aparência que vocês podem olhar já tem uma aparência de silicone é um silicone então simplesmente com uma um estilete você faz o corte exatamente naquela região que você da sua máscara do seu molde de S8 e você introduz os tubos faz as ligações naquelas regiões que eu falei que a gente já bota um pouco maior para poder a gente direcionar os tubinhos para poder introduzir os tubos então aqui tem um exemplo do corte eu cortei aqui exatamente onde estão os canais e eu retiro e fica isso aqui eu posso continuar replicando se eu quiser mais estruturas de canais eu simplesmente eu coloco de novo aqui eu volto o processo de novo isso pode ser repetido algumas vezes várias vezes dependendo só vai influenciar a qualidade da tua máscara do teu molde de S8 mas enquanto o seu padrão estiver intacto você pode usar várias vezes isso aqui você só volta você só vai replicando introduzindo mais PDMS aqui e quando você se separa você faz os cortes esse aqui é um exemplo do corte que eu fiz e você faz a selagem no teu dispositivo diretamente sobre o dispositivo aqui são os buraquinhos onde eu comentei que eu introduzi os fluidos e a selagem é feita por plasma de O2 você coloca a superfície do seu PDMS no plasma por uns segundos e a superfície está ativada e você se permite cola e ele não sai a sua grande dificuldade nesse momento é você ser certeiro em casar o seu micro canal em cima do seu do seu sensor então eu acho que essa é uma habilidade aí que você você tem que ter porque se o seu canal ficar fora você não vai conseguir detectar o que você está querendo e depois de feita a selagem você coloca o seu sensor também no forno mais um pouquinho e está pronto o seu sensor esse aqui é um sensor que a gente fez a gente colou a gente integrou ele na na ai me escutou a gente a gente integrou ele para fazer a medida de magneto impedância aqui são contatos aqui está o elemento sensor e aqui são os contatos os contatos eles estão conectados aqui por conector SMA então é isso eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho tem algumas referências que usei e eu vou botar mais também aqui no CBPF a gente a gente consegue produzir isso essa pergunta que me fizeram a gente a gente já tem toda a tecnologia para produzir isso sim e eu agradeço a atenção de vocês nesses dias qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo e obrigado pela atenção de vocês Josia com você na verdade agora vamos abrir para o pessoal fazer perguntas alguém tem alguma pergunta se ninguém tiver nenhuma pergunta Gabriel pode começar se ele quiser ficou bem em cima da hora ficou está bem está bem justinho mas a gente tem sete minutos para fazer perguntas quem quiser você vai tirar foto não entendi muito bem o que você tinha proposto no início no final eu vou pedir para o pessoal se sobrar um tempinho quando a gente abrir para fazer as perguntas eu vou pedir para o pessoal abrir a câmera enfim fazer a pergunta eu sugiro que o Gabriel comece logo porque o que ele vai falar é também bastante pesado tem bastante coisa e também um pouco complementar a gente pode fazer isso no final porque a gente já está já são cinco horas né Gabriel está pronto sim então vamos lá gostei muito da apresentação Roberto obrigado o que eu pretendo fazer hoje é só vamos dizer assim seguir parte do que a Roberta estava falando né e apresentar para vocês basicamente o que que são o que que são memes deixa eu só responder essa pergunta aí ó só um segundo claro fica à vontade o Bruno o processo de sputtering ele é feito antes né você está falando o sputtering da máscara é eu acho que é o sputtering da máscara isso exatamente ele é feito antes é ele é feito antes eu tenho substrato eu deposito o filme para o sputtering e nesse caso foi o de alumínio porque o alumínio ele tem um processo de etniquímico muito fácil é por revelação de resície com o revelador do resície a gente consegue essa máscara é um processo bem fácil foi uma estratégia fácil que a gente conseguiu fazer então realmente é feito antes sim é um processo feito antes olha lá Gabriel desculpa eu podia mudar então não as partes de microfluídos e uma parte de mens que ela trabalhou microfluídica e eu vou tentar tornar as coisas mais gerais então como é que eu pensei é tentar pegar os artigos alguns artigos recentes e mostrar para vocês os processos de fabricação e mostrar como que vocês aprenderam tem relação com as coisas que estão no dia a dia de vocês então vamos começar primeiro com a introdução aos MENS então os MENS vem do inglês Microelectromechanical Systems são sistemas microeletromecânicos então isso inclui eu não sei é provável que a maior parte de vocês já tenha ouvido falar mas inclui giroscópio acelerômetro sensores de bússolas magnéticas perdão microbússolas microfones sensores de temperatura então por exemplo uma coisa que muitos de vocês devem conhecer são aqueles estabilizadores de câmera que o pessoal gosta muito de usar para poder correr e gravar ao mesmo tempo ali dentro sem um sensor giroscópico não seria possível fazer nada disso então outro exemplo muito interessante é isso daqui é um acelerômetro que você consegue utilizar em Arduino então quem gosta de programar em Arduino em C deve conhecer e olha só o sensor o acelerômetro que é o que mede a movimentação das estruturas é esse carinha aqui no centro tá vendo e esse outro sensor que tá aqui eu acho talvez vocês não conheçam esse daqui é um sensor de gás com sensor de temperatura tá então o MENS ele tá aqui dentro dessas caixinhas tá então como é que assim como é que dentro daquela caixinha você consegue primeiro botar alguma coisa dentro daquela caixinha e tirar algum resultado algum sinal daquilo ali né então as caixinhas são mais ou menos assim são circuitos que eles passam por um empacotamento né package do inglês e se você conseguir abrir um buraquinho aqui você vai encontrar uma estrutura como essa tá que é um pedaço de silício cortado na mesma máquina que a Roberta falou lembra que ela comentou e mostrou os dispositivos dela de cortado ela usava um quadrado bem maior mas você pode cortar bem pequeno ela comentou que é uma ferramenta bem precisa então você consegue cortar isso e aí depois você faz a ligação com microfios tá vendo usando um dispositivo chamado wire bonder tá que eu também vou falar mais um pouquinho sobre ele tá mas aí quando a gente dá um zoom no centro dessa estrutura aqui a gente encontra o sensor propriamente dito tá isso aqui é um acelerômetro então olha só o acelerômetro ele tem uma estrutura de massa bem massiva no centro e umas estruturas laterais umas vigas laterais responsáveis por medir o deslocamento tá então só pra que a gente tenha uma ideia do tamanho olha só isso aqui é um fio de cabelo do microscópio eletrônico de varredura tá olha só o diâmetro disso aqui é mais ou menos 100 microns isso daqui são 100 microns tá isso eu não sei se vocês conseguem enxergar mas aqui ó essa imagem foi tirada em 25 de janeiro de 99 isso em 20 anos atrás tá então hoje a gente tá falando de coisas muito mais complexas muito mais bem estruturadas do que isso aqui mas é só pra gente ter ideia de quão pequeno isso é tá então o AirBonder ele é um equipamento que consegue fazer ligações com microfios tá então esses fios aqui tem em torno de 50 micrômetros a 20 micrômetros de diâmetro tá e você consegue cortar o seu dispositivo como a Roberta falou coloca ele aqui no centro e assim isso hoje é feito de forma automática na verdade já tem um tempo tem uma máquina que ela vai soldando cada um desses pontos para os pads de ouro que estão aqui então você pode fazer tanto isso com ouro tá quanto você consegue fazer isso com alumínio tá e aí a diferença entre o outro é o tipo de ponta que você utiliza então quando você trabalha com alumínio você consegue usar essa ponta que tá aqui que chama-se edge né ou em cunha né ela tem um formato assim com uma parte cortada onde ela espreme a ponta e corta ela ao mesmo tempo e aí você tem justamente esse tipo de padrão aqui tá vendo um corte de um lado um corte do outro é bem parecido com isso que tá aqui ó desse lado quando você utiliza fio de ouro você utiliza essas pontas de cerâmica aqui essas pontas são de aço ou metal né e essas aqui são de cerâmica e aí olha só esse daqui é o element que nós temos aqui no CBPF tá é onde você coloca a sua amostra aqui no centro aqui fica a sua ponta o fio de ouro tá aqui atrás tá vendo o microscópio você escolher a posição aqui o manipulador e o sistema de controle tá é isso daqui é uma imagem de um fio de ouro que a gente fez preso num substrato de silício e aqui é como é feito essa ligação com o fio de ouro então no fio de ouro você tem esse fio passando por dentro daquele capilar de cerâmica você aplica uma alta tensão essa alta tensão vai fazer derreter a ponta e ela se transforma nessa bola tá aí a pontinha esse sistema todo que tá aqui ele aproxima do seu substrato de forma bem precisa e bem devagarinho tá ele pressiona essa bolinha e aplica ultrassom então ele faz força e ultrassom e aí a parte de baixo dessa bolinha vai acabar se fundindo ao seu pad tá e aí você sobe e depois você corta tá vendo no outro pad então você tem uma bolinha que é uma coisa ela é bem mais larga que o fio então ela permite uma tensão bem melhor e do outro lado você tem a outra ponta pra fazer essa comunicação então repetindo um pouquinho que a Roberta falou você fabrica isso tudo nesses substratos grandões que hoje tem até 200 milímetros de diâmetro e aí você já faz a fabricação tá vendo cada um deles já é que então você em uma rodacom em uma fornada só você faz uma porção ao mesmo tempo e aí você põe na máquina pra cortar e cada um desses pedacinhos você vai pegando e vai passando vai fazendo encapsulamento mas falando de mens a gente tem algumas ramos da física o mecânico térmico elétrico magnético óptico o pios elétrico aqui não é um ramo assim da física podemos dizer um efeito eu sei disso mas o que eu gostaria de mostrar pra vocês é que a combinação desses ramos da física aqui você tem um tipo de sensor ou um tipo de área de estudo de mensagem então por exemplo se você tá trabalhando com mecânica e elétrica então dispositivos elétricos e mecânicos normalmente eles são os capacitivos então o acelerômetro que eu acabei de mostrar pra vocês ele trabalha nesse sistema ele tem um sistema de massa então tem umas molas que eu tenho que estar conhecer bem a rigidez dela então entra aí a parte da parte mecânica e eu tenho um sistema capacitivo pra medir o deslocamento tá e aí tipos de sensores que eu consigo usar com esses com esses conceitos são sensores de pressão acelerômetros microposicionadores giroscópios agora se eu por acaso mecânica com termo com elétrico eu tô falando de atuadores microeletrotermomecânicos tá ou só eletrotermomecânicos aí eu falo de nanomicroposicionadores ou simplesmente máquinas de tração a gente também vai ver um pouco mais a fundo se por acaso eu tô falando de efeito térmico elétrico eu tô falando de sensores de gás a gente vai ver que eles também existem os sensores de gás que vocês provavelmente já viram em algum algum por exemplo consultório prédio comercial muito comum vocês terem aquela caixa no fundo no teto que ativa com a presença de fumaça que é um sensor de gás e a gente vai ver também mais ou menos o funcionamento dele ou sensores eletromagnéticos que podem tanto aplicar um campo magnético numa região muito pequena como medir como as bússolas dos iPhones dos celulares da Samsung também são um tipo de sensor que usam eletricidade e magnetismo ao mesmo tempo ou microespelhos o microespelhos é uma coisa bem mais específica dificilmente a gente tem um contato mais gerado com ela mas na parte da indústria tem muita necessidade desse tipo de equipamento e por último os sistemas pesoelétricos que eles podem ser atuadores sensores de pressão nanoposicionadores ou até o que eu vou mostrar para a gente que sensores de impressão de reconhecimento digital agora independente os memes os memes podem ser sensores ou atuadores e você pode ou trabalhar com silício comum um zero zero monopristalino ou uma outra um outro substrato chamado SOI que é silicon on insolator e aí a gente às vezes trabalha tanto com a colagem de dois substratos de SOI ou SOI com SOI mas deixa eu falar um pouquinho mais o que é esse SOI o SOI ele é um sanduíche de substratos eu tenho em cima uma camada um filme não é necessário não é filme vamos dizer camada porque filme ele tem que ter nanômetros normalmente esse cara aqui ele tem de 5 micrômetros para cima então ele é chamado de device layer então é um silício monocristalino condutor então ele tem dopagem pode ser de boro fósforo enfim ele é dopado ele conduz eletricidade tem uma certa resistência você tem uma camada de óxido de silício que para memes normalmente é de sacrifício só serve ali para um fim e depois você vai remover ela e você tem a render layer que é o que dá sustentação toda a sua bolacha a gente fala bolacha porque lá em Portugal onde eu e Roberta estivemos o pessoal fala muito bolacha às vezes é difícil falar bolacha o wafer a gente trocava o tempo todo mas enfim desculpa o comentário então o tipo de dispositivo eletrotermomecânico são esses que eu mostro para vocês aqui olha só esse aqui é chamado atuador em formato de U tá bom e é U porque ele começa aqui faz uma volta e termina aqui então vocês vejam que é mais ou menos no formato da letra esse daqui é em formato de V tá então eu aplico uma corrente elétrica então aí como eu conheço o termo eletro a corrente elétrica vai gerar calor por causa do efeito joule e aí que vem a parte térmica e nesse caso desse sensor aqui essa 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 viga ela esquenta muito mais do que essa viga que está aqui tá bom por causa do efeito da seção reta e aí o que acontece é que essa parte aqui essa viga vai dilatar muito mais do que essa que está aqui o que acontece eu tenho um torque um movimento nessa direção então aplicando corrente eu tenho movimento mecânico tá dado por causa do efeito de temperatura a mesma coisa esse cara aqui apliquei uma corrente essas viga esquentar as diferenças como elas estão inclinadas a componente em x se anula só restando a componente em y fazendo-se mover para cima tá olha só um outro exemplo aquelas estruturas como os telarques podem ser utilizadas para mover esse sistema de engrenagem esse sistema de engrenagem está acoplado a um micro espelho tá vendo aqui na ponta e aí eu movimentando essa micro engrenagem eu consigo modificar a angulação desse espelho então se por exemplo eu quero direcionar esse laser para um lugar eu quero direcionar um laser para um lugar eu ponho a ponta do laser aqui e fico aplicando um sinal elétrico para mover toda essa estrutura e conseguir movimentar esse micro espelho então eu gostaria de chamar atenção para alguns exemplos aqui de micro engrenagens para também linkar com o que o Sayed falou com vocês na quarta-feira que é o procedimento de libertação dessas estruturas então olha só isso daqui é só uma fabricação de algumas micro engrenagens eu queria que vocês prestassem atenção tanto nisso aqui tá vendo nessas partes aqui essas duas como nessa aqui não parece que tem alguma coisa que caiu assim para dentro como se tivesse corroído ou deslizado é porque essas estruturas são fabricadas com auxílio de óxido de silício então você nesse caso não é por só então você começa com o silício puro deposita óxido de silício coloca sua máscara faz o eting depois você você coloca a aplicação de um deposita silício policristalino faz o eting do silício policristalino e aí nesse momento em que você faz a deposição do silício policristalino você tem a deposição tanto dessa área aqui como dessa região aqui ao mesmo tempo então você resulta nesse tipo aqui ó de fenômeno físico né e depois que você ataca o óxido de silício você fica com a estrutura suspensa porque eu estou explicando isso para vocês conforme vocês forem ler os artigos vocês vão ver que é um procedimento de fabricação muito comum pelo menos era um tempo atrás agora está cada vez mais comum as pessoas trabalharam direto com o sol tá então quando você parte do silício puro você primeiro fabrica a parte do circuito que vai ler o sinal do seu sensor e depois você protege isso tudo com uma camada de óxido ou uma camada de nitrito de alguma coisa e aí você vem com o processo de eting deposição do seu material remove uma parte protege outra depois remove o óxido de silício de novo para no final você ter o seu circuito com o seu sensor e aí você conseguir as duas coisas tanto medir alguma coisa como já entrar com o processamento de sinal para que isso já seja medido diretamente na outra ponta tá então normalmente aqueles sensores que eu mostrei para vocês aqui né principalmente aqueles que você já consegue fazer aos que entendem um pouquinho de programação a leitura em I2C já são nesse formato aqui tá bom você já sai com o sinal tratado direto para a leitura então outro exemplo muito interessante que também é possível ser feito com aquele método que o Saez falou Deep Reactive in Iron Atting também conhecido como método Bosch são micropíncils tá podem ser tanto por sistemas eletroternomecânicos só como sistemas capacitivos eu vou falar mais um pouquinho a frente então aqui é outro exemplo de um micro espelho tá bom onde eu coloquei aqui onde o o autor colocou algumas engrenagens aqui tá vendo e aqui ó é o motor que movimenta as engrenagens isso daqui são vigas de silícios interdigitadas elas trabalham dessa maneira onde você aplica um sinal elétrico entre as duas e aí você consegue movimentar elas nessa direção então elas são muito boas esse arranjo para gerar força tá e aí a gente vai ver depois que quando você coloca os sistemas dessa forma que está aqui só duas placas bem compridas assim são muito boas para medir capacidade tá então só um arranjo só uma posição diferente você já muda completamente a função do seu dispositivo tá mas esse daqui é um sistema eletromecânico só a partir da aplicação de um potencial elétrico eu consigo movimentar uma estrutura agora sensor de digital ultrassônico então acho que muitos de vocês conhecem aquele sensor digital da Samsung que ele é para um sistema de ultrassom e não é por câmera que esse sensor digital tanto da lateral quanto da tela normalmente é uma camerazinha que tem ali atrás que bate uma foto da sua digital esse aqui é diferente da Samsung saiu primeiramente se eu não me engano um S10 não tenho certeza mas é possível você fazer o mapeamento da sua digital utilizando mapeamento por ondas por reflexão das ondas então aqui tem uns exemplos disso e aqui é o formato da sua da ponta do seu dedo da terra então qual foi a proposta deles? construir um sensor novamente está vendo? ele já é já é fabricado junto com o sistema de processamento de sinal então eu tenho o MENS aqui em cima e esse MENS eles são uns quadradinhos aqui de aproximadamente 60 por 40 de um material piso elétrico e aí o que eles fazem é mandam um sinal para esse para esse quadradinho piso elétrico ele vai vibrar manda esse sinal para o seu dedo seu dedo pega e faz o mapeamento porque se vocês forem observar são todos muito pequenininhos então são muito menores do que as ranhuras dos nossos dessa parte da digital e aí depois que volta é feito um processamento disso e aí você consegue fazer o mapeamento da digital tá? então isso daqui é o sensor como um todo tá? olha só aqui eu tenho 4 4 milímetros e meio por 5 milímetros mais ou menos o tamanho desse sensor é uma coisa muito pequenininha aqui dentro tem todos aqueles sensores piso elétricos que mandam um sinal ultrassônico e medem esse sinal também tá? agora giroscópios e acelerômetros giroscópios e acelerômetros como é que eles funcionam? eles são sistemas que tem uma massa tá? essa massa ela é fixada em um ponto e ligada em uma mola no outro e pela pela lei da força elástica que todo mundo conhece massa vezes aceleração é constante elástica vezes deslocamento então se eu conheço muito bem a minha constante elástica se eu sei quanto isso foi deslocado eu consigo achar minha aceleração então é assim que esses acelerômetros funcionam tá? é claro que eles são bem esses aqui ainda são exemplos muito simples mas existem isso com uma massa bem grande onde você tem a liberdade em duas ou três dimensões tá bom? e o giroscópio ele faz uma coisa muito parecida mas em vez de medir o deslocamento em XY ele mede torção tá bom? assim alguns acelerômetros até são mais não são desse jeito eles são com uma membranazinha em que ela vibre a partir da vibração você consegue achar o valor da aceleração então existem se vocês pesquisarem pela internet aí vocês vão achar no Google Escolar vão achar uma infinidade de tipos de acelerômetros tá? mas todos eles envolvem essa capacidade de medir o deslocamento pelas placas paralelas de acelerômetros e converter essa distância em aceleração então olha só isso daqui é um exemplo de um artigo que eu procurei eu achei interessante discutir com vocês de um dispositivo que é um acelerômetro então eu tenho aqui minha massa central eu tenho aqui as minhas molas tá? e ele o estudo desse desse autor é justamente encontrar um sistema que otimize o valor sinal-resposta tá? mas olha que interessante ele começa a fabricação dele foi uma um wafer soy ele faz o processamento na parte de trás do substrato o handler layer tá? depois ele vem na parte da frente e isso quando eu digo processamento ele depositou resist na parte de trás foi no método BOSCH fez o etting nessa região removeu o resist virou o substrato veio aqui na parte de cima aplicação de resist litografia método BOSCH tira o resist depois ele vem pra cá olha observe o seguinte ele remove o óxido de silício ou com HF líquido aqui eu não não tô lembrando qual foi o método que eles usam mas é o HF líquido ou gasoso normalmente essas empresas usam gasoso que é mais seguro tá? e aí olha só que legal nesse sistema lembra que eu havia comentado com vocês agora pouco que existe uma máquina que corta né? como a Roberta mostrou pra vocês mas também existem quando você faz dessa forma aqui depois que você aplica o HF a sua estrutura ela sai como um todo então ela cai e você só precisa pegar uma por uma então você não precisa cortar tá? então é uma das vantagens de trabalhar com esse tipo de técnica aqui a imagem tá? de neve dessa estrutura que tá aqui mostrando o sensor dele e esse daqui é um giroscópio né? agora aquele lá era um acelerômetro esse é um giroscópio eu quero mostrar pra vocês a só alguns detalhes a ideia desse desse autor é fabricar um giroscópio com essa essa geometria que tá aqui que em formato parece de uma espécie de pequeno balão né? não sei como como falar né? desse aqui ah sim aqui tá em formato de U ele chama também isso U-shape e que isso seja de fácil acoplamento a um chip carrier né? no caso aqui um package shell tá? então essas estruturas são feitas dessa forma eu tenho os eletrodos que estão aqui e a partir do momento que o meu dispositivo gira eu tenho a variação de um sinal elétrico a partir dessa variação desse sinal elétrico eu consigo medir ter esse valor de informação de mudança de momento angular tá? e aqui são justamente essa estrutura em formato de U e ela que dá o K de toda a minha estrutura tá bom? então o processo de fabricação eu começo com silício puro aplico resiste e faço só wetting de uma pequena região aí eu fico com essa estrutura que tá aqui aí eu volto agora num pedaço de vidro faço aplico resiste faço litografia e faço a metalização e aí eu colo um no outro tá vendo? e aí isso me permite pular uma série de etapas e mais que isso depois quando eu voltar aqui em cima e voltar a fazer a maquinação do meu silício esse silício aqui provavelmente é condutor depois que eu volto aqui em cima eu já fico aqui do lado com os pads pra fazer aquele wire bonding que eu mostrei pra vocês no início tá? então é um outro processo que eu achei bem interessante e é muito comum vocês encontrarem na literatura esses esquemas que o cara começa a processar de um lado processa de um outro e cola as duas coisas no final tá? então aqui é a micrografia em neve do dispositivo dele e depois fabricado tá? e é claro que todo esse sistema no caso desse artigo não mas normalmente quando você compra isso todo esse sistema de processamento já vem junto do seu chip como eu mostrei nos outros trabalhos tá? mas nesse caso aqui tem um processamento de sinal muito robusto onde você pra medir essa diferença de capacidade você manda duas ondas defasadas 180 graus de alta frequência e aí você subtrai uma da outra e amplifica esse sinal então você chama esse de capacitância diferenciada e aí você faz a medida de uma capacitância menos a outra e por causa da fase invertida você tem o somatório das capacitâncias melhorando o seu sinal tá? eu tenho algumas referências caso vocês queiram entender um pouco melhor sobre eu tô falando bem rápido então talvez tenha ficado um pouco confuso e aqui é o dispositivo do o equipamento sinal do cara no 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 package dele né aí eu só gostaria de me desculpar pela qualidade das imagens tá? porque eu peguei o ativo mas se vocês olham aqui às vezes não dá pra ver direito o circuito dele tá? mas é tá ruim no próprio artigo do cara e aqui outros exemplos de 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 giroscópio tá? e aí dependendo da forma que você utiliza você vai ter um efeito físico diferente um sinal diferente você tem vantagens e desvantagens pra isso agora uma coisa que também que é o MENS é um microfone então aqui eu tenho um exemplo de um cara que ele fabrica MENS utilizando uma técnica diferente de litografia tá? esse artigo ele saiu se eu não me engano em 2019 deixa eu só confirmar é isso mesmo em 2019 lembra que a Roberta comentou agora porque ela produz uma máscara com cromo esse cara ele produz máscara com níveis de cromo tá? e aí ele consegue fazer um grayscale usando uma hardmask tá? normalmente grayscale é feito alumínio o Babel oi? minha máscara é de alumínio que eu fiz alumínio né? é mas basicamente sempre usa um cromo usa um cromo né? mas eu particularmente fiz de alumínio fez de alumínio né? mas eu acho que funciona também Roberta sim sim acredito que sim mas obrigado Roberta obrigado pela ajuda é então com esse sistema você consegue ter diferentes espessuras aqui tá? e aí quando você faz a iluminação usando a ultravioleta você vai ter passagens intensidades diferentes com o resisto apropriado você vai ter níveis de espessura diferentes então observem que aqui eu tenho a minha máscara com o meu UV light e aí quando eu faço a minha revelação eu tenho diversos tamanhos diversas espessuras pra esse filme especial né? de fotorresist e aí quando eu faço meu módulo do Bosch né? meu deep eting eu tenho agora minha escadinha transferida daqui para o silício tá? então o que ele quer no final é produzir uns microfones uns sensorizinhos né? uns microfonezinhos com uma membrana bem pequenininha e ele começa isso olha só com o silício depois ele faz uma pequena trincheira no silício faz uma deposição de óxido depois ele vem com o silício policristalino depois ele faz a modificação do meu silício policristalino e agora ele pega um outro substrato deixa aquele quieto pega um outro substrato deposita óxido dois lados faz o eting do óxido faz aquela máscara em dorescale faz o eting para ter esse tipo de membrana e depois olha ele cola aquela primeira com essa segunda então como eu falei com vocês é muito comum esse tipo de técnica principalmente quando você quer criar câmaras em microfluídica como a Roberta mostrou ela pega um cola em outro e você tem essas câmaras aqui dentro tá? e aqui ele vai continuando depois que ele faz a colagem essa colagem o bom de você trabalhar com silício óxido de silício é que você pode pegar um substrato o outro prensa e vai a um forno de 900 graus e eles colam no outro você tem a difusão de um material para o outro e eles ficam bem fixos aí você continua o processamento até chegar no seu dispositivo final tá bom? agora sensores de gás aqueles que a gente vê justamente para ligar o sistema de incêndio também são mens tá? e porque eu tinha comentado com vocês que eles são um sistema elétrico com o sistema térmico porque eles tem uma resistência no centro desse dispositivo onde eu tenho um silício aqui com isolantes e materiais um material semicondutor normalmente é um óxido metálico acho que é óxido de estanho normalmente que você encontra e esse óxido de estanho ele interage com a molécula que está no ar então vamos supor que é uma molécula de fumaça carbono alguma coisa interage com esse óxido e aí esse óxido ele dá os elétrons para essas moléculas eu não lembro se na verdade se ele dá ou pega o óxido mas muda a resistividade desse material e com a mudança da resistividade você consegue medir isso pelos seus sensores e aí com essa medida você sabe que tem uma certa concentração de um determinado um determinado gás uma determinada molécula então o que eu achei interessante essas referências que eu vou mandar para vocês depois vou estar lá na nossa sala lá no site é que dependendo do tipo de forma que você utiliza para aquecer o centro do seu sensor você tem um resultado diferente então eu achei isso aqui muito interessante é que ele gosta de diversas geometrias de aquecimento de uma região pequena assim para vocês terem uma ideia existem algumas microscopias que precisam desse tipo de geometria para poder fazer o aquecimento em situ e eles cobram muito caro para a produção desse tipo de coisa aqui e aqui é o dispositivo do cara fabricado ele tem a estrutura que aquece junto com uma parte em que ele fez um ataque químico provavelmente utilizando o KOH porque olha só só o ataque isotrópico de KOH dá esse resultado aqui bem como se fosse uma pirâmide entrando no silício outro exemplo que eu achei bem interessante é novamente a mesma ideia um sensor de gás aqui na verdade tem uma matriz de sensor de gás eu tenho quatro sensores aqui e no centro eu tenho o meu material sensível a um determinado composto e aí olha só conforme a gente vai dando um zoom nesse material que está aqui é justamente o tipo de material que está aqui e a estrutura que está aqui que vai determinar o coeficiente ou qual gás ou qual composto eu quero medir então existe um estudo aqui de ciências de superfícies justamente para eu saber qual sinal elétrico eu vou querer medir relacionado a qual gás agora microposicionadores é como já dei pincelando algumas coisas para vocês é eu conseguir construir estruturas que conseguem encarrar ou movimentar alguma coisa utilizando ou sistemas termoelétricos ou somente sistemas elétricos então nesse caso aqui eu tenho uma micropinça onde eu consigo tanto medir o deslocamento quanto aplicar um deslocamento na pinça e esse daqui é um sistema também muito parecido controlado por esse microsensor então isso daqui provavelmente é para um teste de laboratório onde não há necessidade de você comercializar tudo isso então você só constrói o dispositivo e faz as medidas de capacitância utilizando um sensorzinho conversor analógico digital externo então olha aqui vejam esse lado que está aqui está vendo que são está bem pequeno mas são vigas que fazem esse tipo de estrutura então elas são feitas para gerar a força e aqui do outro lado eu tenho uma estrutura de vigas todas elas na outra direção assim seguindo esse tipo de estrutura feitas para medir a força na verdade medir o deslocamento e aqui uma pequena uma pequena célula aqui eu só infelizmente eu não consegui eu acabei não colocando a barra de escala mas a gente está falando aqui de dezenas de microns olha só outro exemplo muito interessante é um artigo de um pessoal que utilizou o mesmo sistema está vendo o sistema de barrinhas para poder medir o movimento de uma mosca então eles colaram uma espécie de ponteira na mosca botaram ela para dormir com gás carbônico utilizaram uma cola UV e aí essa variação conforme ela se mexia eles conseguiam medir a movimentação desse bichinho desse inseto que está aqui porque eles quiseram fazer isso eu não lembro mas está aqui também na referência vocês podem ir lá procurar ah, perdão eu só repeti o sensor mas só para a gente poder ver um pouquinho maior agora também como microposicionadores eu posso utilizar os sistemas eletrotérmicos e aí olha só imagina que eu estou trabalhando com dois metais distintos e como são metais distintos possuem conexão e dilatação linear distintos significa que quando eu aqueço uma mesma temperatura eles vão ter tamanhos diferentes agora se eu colo um no outro o maior vai empurrar o que se dilatar menos e aí eu consigo movimentar a minha estrutura então esse artigo aqui do Hashimoto ele utilizou para poder posicionar fazer o microposicionador de uma microlente essa que está aqui na ponta para poder mudar a distância focal esse aqui é a micrografia ótica do dispositivo dele fabricado e a fabricação o dispositivo funciona com a passagem de uma corrente elétrica de um terminal a outro aqui vocês conseguem ver diversas pequenas estruturas em que durante a variação dessa da passagem da corrente elétrica eu tenho uma variação da temperatura a variação da temperatura me gera uma diferença na dilatação dessas estruturas e isso faz com que tudo se movimente e aí o nitrito de silício essa membrana serve justamente para você prender o calor numa determinada região e otimizar o seu dispositivo para que você não precise gastar muita potência para uma modificação perdão um deslocamento então aqui é o processo de fabricação ele começou com o silício puro depositou um óxido e depositou a membrana de nitrito silício depois depositou os metais e fez o ataque o etching no nitrito silício provavelmente ele já tinha feito o desenho dos metais ou por lift off ou por etching também e depois ele usa o deep reactive em iron at o método Bosch justamente para fazer o framing de silício atacando a render layer e aqui é o que eu tinha falado para vocês o calor a temperatura retida numa determinada região e a estrutura se movimentando a partir da aplicação de um sinal elétrico outro exemplo também esses atuadores são conhecidos tanto esse aqui como esse aqui possui o nome de atuadores bimórficos porque eles trabalham com dois tipos de metais então eles assumem formas diferentes a partir da aplicação de temperatura mas esse daqui era mais para movimentação de uma fibra ótica e esse outro aqui era para a movimentação de um micro espelho todos eles baseados no mesmo sinal então dois metais aplico uma corrente os metais se movem eu consigo posicionar isso agora vou puxar a sardinha um pouco do meu lado e vou falar um pouquinho dos atuadores eletroternomecânicos mas na verdade os que são utilizados para ensaio de tração o ensaio de tração eu imagino que muitos de vocês devem saber então também não vou perder muito tempo nisso são dispositivos em que eu quero medir a resistência de um tarugo de um corpo de prova e todos eles possuem uma parte que são responsáveis por gerar a força chamada de atuador outras que são responsáveis por medir o deslocamento chamados de extensômetros e outras que medem a força que são as células de carga e para que eu quero fazer isso então por exemplo aqui eu tenho um filme se eu não me engano esse é um filme de cobre o cobre por natureza ele costuma maclar muito então ele dá essas linhas dentro do próprio contorno de grão então ele tem uma mudança de orientação que está no lugar dentro do grão e essas essas maclas elas justamente aumentam a dureza do meu material então quanto mais maclado e menor o tamanho de grão maior vai ser a resistência do meu material acho que a Luciana também comentou alguma coisa sobre a força e a tensão que tem nos filmes então tem relação com isso aqui a equação de howpette então observem que depois que eu realizo a tração os defeitos que estão dentro do grão eles vão ficando barrados justamente nesses contornos nos contornos de máquina e nos contornos de grão tá bom então é isso que a gente quer observar enquanto realiza o teste então por exemplo quando eu coloco o meu tarugo aqui e realizo o teste depois eu tenho que levar isso para um equipamento corto ele lamindo vou cavando cavando até eu conseguir deixar ele muito muito pequeno para que ele consiga ser observado no microscópio de transmissão com aquele com esse equipamento que está aqui a ideia é que eu consiga só prender um filme ali com as mesmas propriedades do tarugo e observar os defeitos caminhando para justamente contorno enquanto eu realizo a tração então ver o efeito acontecendo em tempo real tá então da mesma forma eu tenho uma parte que realiza a tração uma parte que mede a força e o deslocamento e a amostra vai aqui no centro então eu deveria ter falado aqui mas o microscópio de transmissão é um microscópio que você coloca uma amostra no meio você passa uma luz ou um feixe de elétrons e você projeta o que você quer embaixo então seja lá o que você vai olhar no seu microscópio de transmissão o seu feixe de elétrons tem que passar pela amostra então por isso que tem que ter esse buraco aqui tá então por exemplo isso é uma simulação de uma das coisas que a gente deseja ver enquanto a gente realiza a tração tá então imagina você poder ver isso aqui de forma real enquanto você faz a tração do seu filme fino então parte desse trabalho rendeu um artigo nosso na Journal of Microelectron Mechanical System tá com o professor Ruben e o professor Alexandre eu recomendo que vocês possam dar uma olhada lá é um trabalho bem interessante modéstia à parte onde a gente estudou o comportamento do deslocamento dessa plataforma central a partir da aplicação de corrente elétrica então uma coisa que ainda assim tá em discussão é quando você tem uma dependência da temperatura pra resistividade elétrica e pra condutividade térmica então a gente propôs um modelo já existem outros a gente só propôs um modelo alternativo pra descrever tanto o perfil de temperatura que ficam nessas vigas como o deslocamento dessa plataforma central então olha só em preto em verde é o nosso modelo então até certo ponto até certa corrente tudo tanto a simulação de elementos finitos quanto o nosso modelo consegue descrever o valor experimental que é esse azul mas aqui em determinado momento outro fenômeno que a gente não esperava acaba acontecendo e nenhum dos modelos nem o o modelo de simulação nem o nosso consegue descrever o deslocamento dessa dessa plataforma central então na verdade quando a gente fez o estudo a gente fez o estudo somente de uma viga isolada mas o deslocamento da estrutura central é independente da quantidade de vigas o que você aumenta conforme você aumenta a quantidade de vigas é justamente a força que você consegue gerar mas o deslocamento é o mesmo o deslocamento ele vai estar relacionado com o comprimento da viga quanto maior esse comprimento quanto maior a temperatura maior vai ser o deslocamento dessa plataforma central então esse cara que eu acabei de mostrar para vocês ele passou por uma fabricação bem simples até onde eu tinha uma bolacha SOI eu apliquei o resiste fiz a litografia método Bosch removi o resiste removi o óxido usando o vapor de HF e essa daqui é a estrutura fabricada então aqui olha só uma coisa que eu gostaria de linkar com uma pergunta que foi feita sobre interação de plasmas e polímeros olha só esse aqui é o resiste antes da aplicação do plasma e esse daqui é pós-aplicação do plasma vejam ele muda de cor completamente porque ele realmente endurece mudas completamente de propriedade dele depois é a remoção do meu resiste e depois a remoção do meu óxido então aqui eu tenho a minha estrutura suspensa por último a gente removeu a estrutura usando uma fita capa então só para ver se de fato embaixo estava tudo limpo não tinha mais óxido então numa pequena região ainda tinha óxido mas a gente vê que a estrutura estava completamente liberta e esse aqui é o perfil do ataque do método Bosch da nossa estrutura mostrando a suspensa e essas vigas de silício de material monocristalino então para a gente fazer a medida desses caras a gente construiu um feed-true na verdade adaptou uma peça a um feed-true que a gente já tinha em um microscópio de varredura aqui a gente usou um chip carrier com a gente fez as ligações usando o wire bond e um circuito auxiliar esse aqui foi o primeiro circuito eu não achei uma imagem melhor mas é tantas algumas coisas que estão um pouco sujas como as partes aqui mal soldadas mas funcionou bem para falar a verdade aqui é o chip com os fios de ouro está dentro a gente fez a medida de quatro chips ao mesmo tempo e a gente fez o posicionamento dele aqui dentro embaixo da peça polar com a aplicação de uma corrente elétrica tá enquanto a gente aplicava a corrente elétrica a gente media o deslocamento mas o que a gente quer mesmo é fabricar um chip que ele possa encaixar direto no porta-mostra que permite a aplicação do sinal elétrico dentro do dentro do MET dentro do microscópio de transmissão o problema é que esse porta-mostra específico que é o que a gente tem aqui ele tem umas condições muito específicas para o chip que vem na ponta ele tem que ter precisamente 3 milímetros de largura com 3,5 de comprimento ele tem que ter precisamente 200 micrômetros de espessura e fabricar isso nessas condições não é nada nada fácil mas a gente começou com de novo o SOI mas agora ele mais espesso tá a camada condutora mais espessa porque quando a gente tentava fabricar mais fino todas elas quebravam então a gente ficou muito tempo tentando fabricar isso aí a gente deposita alumínio é coloca resiste que faz litografia e faz um ataque químico do alumínio e aí tem essas estruturas que vocês veem aqui depois a gente vai atrás do substrato depositar o óxido na verdade o óxido foi depositado aqui depois a gente aplica resiste litografia eting do óxido que foi depositado atrás são essas figuras que vocês veem aqui posteriormente depois de limpar o resiste aquela imagem que vocês viram aplicação de resiste litografia método Bosch essa imagem que vocês veem aqui depois remove e resiste vai na parte de trás do substrato remove o perdão faz uma pequena trincheira na render layer remove o óxido e começa a atacar tudo ao mesmo tempo para que a gente saia de 650 micrômetros para 200 micrômetros de espessura que isso se encaixa lá tá e aí ao final a gente remove o óxido com o vapor de HF então essas estruturas aqui caem e toda ela cai ao mesmo tempo então aquele mesmo esquema que eu mostrei do outro autor a gente tem um sistema bem parecido toda essa estrutura cai e a gente só pega ela para poder encaixar no nosso dispositivo tá aqui essa imagem ampliada do dispositivo já sem aquele bloco embaixo e sem o óxido já liberto pronto para poder ser utilizado para teste então aqui eu não sei se vai funcionar mas é um vídeo dele do dispositivo se movimentando olha deixa eu ver se vocês vão conseguir ver acho que é bem pouquinho não ficou muito bom não pessoal eu acabei não testando mas depois aqui não sei se dá para ver direito ele se move bem pouco eu vou dar um play botar o mouse aqui e ver se vocês conseguem ver ele se movendo não é foi mal pessoal mas enfim é é então outra coisa que eu gostaria de também linkar que também é um tipo de MEN são os que a Roberta falou que são os testes rápidos então olha só aqueles testes de COVID que a Roberta comentou também são os tipos de MEN utilizados a base de microfluídica e tem um artigo desse cara que ele propõe um outro para um outro tipo de exame então normalmente é o que a Roberta falou esses caras tem uma região onde você põe a sua amostra uma região analisadora e um microcapilar que tem aqui que ele serve como uma microbomba para poder puxar todo aquele líquido então esse é um tipo de dispositivo fabricado por esse autor achei bem interessante então eu tenho uma região de um microcapilar gigantesca aqui em comparação ao resto do meu dispositivo justamente para poder puxar e fazer o tratamento puxar e fazer a análise dessas amostras então olha só aqui são as amostras de sangue que ficam barradas para serem analisadas nessa região do seu dispositivo aqui é um outro exemplo onde o cara faz um propõe um outro tipo de teste rápido mas utilizando só silício com ataque do método BOST de DRE e também com o PDMS em cima para poder fazer os canais então aqui algumas regiões onde foi feito ataque usando o método BOST e referências eu acabei acabando terminei muito cedo acho que eu falei muito rápido mas aí acho que dá tempo também de ter as recomendações da gente conversar um pouco de dúvida a gente vai ter foto se migrar para outro lugar como a Josi falou e eu gostaria de agradecer muito a atenção de todos vocês da presença de vocês para a gente essa primeira escola primeira matéria de microfabricação é uma coisa muito importante para a gente aqui do CBPF está envolvido nisso tudo então eu passo a palavra para a Josi e desculpa por ter terminado antes gente na verdade a palavra é toda de vocês cadê o pessoal vou colocar aqui está todo mundo está todo mundo com deixa eu tirar aqui está quase todo mundo com podendo abrir o vídeo não é Roberta está de máscara? não aconteceu eu saio um segundo pessoal quem quiser abrir a câmera David não consegue abrir a câmera tem uma pergunta aqui no chat você poderia falar mais sobre o principal desafio na hibridização de magnetoresistividade e dutografia imens? Gabriel não faço ideia disso aí não rapaz sei desculpa Roberto você sabe alguma coisa? não eu tirei na hora deixa eu ler de novo não não está aparecendo para vocês vou liberar você Arthur e vou liberar também o David a pergunta é a seguinte você poderia falar sobre o principal desafio na hibridização de magnetoresistividade e litografia imens? eu acho que é melhor a Roberta falar sobre isso eu sei pouquinho quase nada para falar a verdade não 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 sei não não tem um sábio não sei se ele sabe também que tem a parte de magnetismo mas infelizmente a gente sabe pouco sobre isso cara a outra pergunta aqui é pedindo para você falar um pouquinho mais sobre aquele trabalho lá do 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 Arthur Arthur também acabei de te promover lá para painlis é só você aceitar aí que já muda desse aqui esse aqui ou o David? Não, é... No Ritter, mais um pouquinho. Esse aí. Esse. Você depois vai compartilhar vai compartilhar esses trabalhos, as referências. Ah, sim, as referências eu vou mandar todas para vocês. Foi feito agora uma curiosidade minha. Você fez alguma coisa nesse sentido também, Gabriel? A gente chegou a simular e estava querendo fabricar um Ritter desse lá para o MET, mas a gente já não chegou a finalizar, não. Eu estou liberando o Arthur aqui. Acho que ele quer fazer alguma pergunta. O pessoal está sem conseguir abrir a câmera. Posso perguntar pelo áudio mesmo? Pode. Eu queria saber mais sobre a parte dos sensores de gás. Eu tinha mostrado ali a superfície e o gás, ele atua sobre a superfície como reagente, um processo químico? Isso. É isso mesmo. Eu queria saber como é que é a deterioração disso que eu usei alguns sensores tem algum tempo e eles, em geral, não tinham uma vida útil muito longa. Aí eu não... Aí eu queria saber, assim, como é que é esse processo, se você faz alguma coisa para poder proteger essa superfície, se ela se recupera, tem uma situação de equilíbrio, como é que é? Então, eu normalmente... Eu sei como eles funcionam, mas eu não cheguei a trabalhar com esses sensores, nem com o tempo deles ou nada do tipo. Então, eu realmente não sei. Os sensores de gás que eu tenho são aqueles de Arduino que eu te mostrei, mas é uma coisa mais... Nada científica, né? Então, eu não sei. Os que eu tenho sempre duraram bastante. Na verdade, é mais comum queimar o circuito do que propriamente o sensor de gás. Eu comecei a ter uns problemas com a precisão da medição, aí eu fiquei me perguntando se podia ter relação com isso. É, eu acredito que pode ser sim. Pode ser sim, mas aí seria mais um chute meu mesmo. Infelizmente, Pedro, não consigo te ajudar mais que isso. Eu queria entender mais dessa parte da reação mesmo. Seria alguma referência? Tem, tem alguma sim. Eu posso mandar tanto para você como para todo mundo. Eu não sei se vocês receberam alguns vídeos que eu mandei sobre a parte das fábricas de semicondutores, nos vídeos no YouTube. Vocês receberam, que eu mandei pelo site? Porque, se não, é melhor você me deixar o seu e-mail e eu mando só para você. Gabriel, se você quiser encerrar o compartilhamento. Dá uma olhada no site, não foi para lá, não. Eu passo o meu e-mail. Tá bom, valeu, valeu, Pedro. Eu faço como? Deixo no chat e te mando um e-mail agora? Pode ser, eu vou fazer melhor, eu vou deixar o meu e-mail aqui no chat, tá? E aí todo mundo, o pessoal que quiser, essas referências, esses artigos e outras, aí me mandem pedindo, que aí eu só copio e colo e envio. Esse tem o do CDPF, como vocês preferiram. Ah, não sei... Ah, eu só mandei para o host de novo, peraí. O negócio sempre me confunde. Everyone. Acho que agora foi para todo mundo. Aí me mandem e-mail pedindo esses artigos dessa apresentação que eu encaminho para vocês, tá bom? Eu não posso enviar a apresentação, mas eu posso mandar... É... os artigos sem problema nenhum. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver, não tem ninguém com a mão levantada, não tem nenhuma pergunta no chat. Gente, hoje é o nosso último dia, quem quiser abrir a câmera para a gente fazer uma interação, conhecer um pouquinho de cada um de vocês. Fala, Juliano. Eu queria fazer uma pergunta, estava com dificuldade de habilitar aqui no celular. Assim, se você tem um sensor feito, que se propõe a medir concentração de um gás, por exemplo, como é que é feita depois a etapa de validação, de confirmar que aquele sensor de fato mede corretamente aquela grandeza? Você diz... Juliano, obrigado pela pergunta, você diz no sensor de gás ou qualquer um? De forma geral, acho que poderia ser tanto tipo mede-se a gás ou campo magnético, por exemplo. Então, normalmente você tem que passar por um processo de calibração, você tem que validar o seu sensor a partir de alguma ou outra coisa que você confie. Então, por exemplo, no caso do sensor de gás, o que você pode fazer é fazer vácuo numa câmera e preencher aquela câmera com determinado gás em que você tem um bom controle da pressão lá dentro. Então, você vai estar calibrando o seu sensor baseado naquele outro lá. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Então, por exemplo, eu poderia obter uma curva da tensão, se for o caso que ele vai induzir, e aí vou relacionar com a concentração que eu conheço. Isso, é isso aí. É isso aí. Obrigado. Nada que isso. A Deciete está aqui, Arthur, Adovid, David, Nathani, desculpa, é para a Nathalia. As pessoas já vão no automático, né? Flávio, Charles está aí também, o Pedro Xavier. Ah, deixa eu liberar o Arthur aqui, que agora mudou de... Contem um pouco de onde vocês são. Aí, vocês aí do vídeo. Fala, pessoal. Meu nome é Arthur, eu sou do CBPF mesmo, eu fiz mestrado aí em simulação de dispositivos para computação quântica, cavidades eletrodinâmicas quânticas. Você que trabalha com o Ivan, É isso? Isso, isso. Ah, sim, sim. E agora eu estou fazendo doutorado aí no CBPF, e a gente já está em um estágio mais avançado, onde a gente está chegando próximo a construir os primeiros protótipos. e é isso. Legal. Você está aqui. O David, a gente conheceu um pouquinho no outro dia, quando a gente falou do trabalho dele, né? Sim, lá do Sul, né? Gustavo liberou o áudio, o microfone aí. O microfone é meio ruim, eu tenho que falar meio perto da tela. Eu sou aluno de graduação de física aqui da Unicamp, e eu estou iniciando agora uma iniciação científica, onde a gente vai trabalhar com simulação de máquina térmica. Até estava acompanhando o curso também de termodinâmica quântica, que tem tudo a ver. Foi bem legal o curso, encerrou. Encerrou antes desse aqui, né? E aí a gente vai ter que fabricar uns, depois para a parte experimental, né? Caso a gente entre nessa parte na iniciação, fabricar uns SS7, né? Que são duas junções Josephson ali, e é feito pelo processo de litografia, né? Então o professor indicou esse curso aqui para acompanhar, já ganhar algumas noções do processo. Eu não conhecia nada, bom, conhecia muito pouco, assim, e foi bem legal, porque o curso deu uma base bastante completa de todos os processos, né? Que vão, que passam aí para a produção de uma estrutura, no nosso caso seria micro, né? Não entraria na escala nano. Mas foi bem bacana o curso, assim. Parabéns para todo mundo, toda a equipe aí do CBPF, trouxe bastante informação. Obrigada, Gustavo. Obrigado, Gustavo. Obrigado. Bom, vamos fazer, então, uma foto oficial da turma. Quem mais quiser abrir o vídeo, a hora é essa. Vou botar no Instagram. Vou abrir aqui também, então. Estou liberando algumas pessoas que ainda não tinham recebido. convite. Bom, todos foram novamente convidados. Se alguém tiver fora e quiser, avisa lá no chat, que eu mando novamente convite. Os últimos minutos. sexta-feira, olha, vou contar um segredo para vocês, está gravado, né? hoje seria o dia que teria o coquetel no final do evento. Aí, todo mundo ia conhecer todo mundo, é hora de fazer a interação. Como a gente não teve, né? O presencial, a gente faz essa interação meio meia boca mesmo. Faltando a bebida. Pois é. As bebidas, enfim. Coquetel, o buffet, o buffet que a Sônia contrata, é sempre maravilhoso, né? Festa, o DJ, festa do Ricardo. Às vezes a banda. Fica para a próxima escola. Fica para a banda, que é dali. Olha só, mas só para quem não, para quem não, quem não está no Rio, saber. Ah, é. Está muito frio, chovendo aqui, cara. Olha aqui de novo, tudo de blusão de lã. A festa não ia dar certo hoje. Eu não sei se dá para ouvir, acho que tem um barulho de um vento. Está muito forte o vento aqui. Não é? Está bom. Está mesmo. Mas chega nessa hora, coloca o pessoal lá, a gente tem a banda lá no CVPF, o professor Ruben faz parte dela. Não, eu fazia parte agora, eu já estou na outra fase. Ele foi para a carreira solo? Foi para a carreira solo. Enfim, é pacote completo. Na próxima escola, estão todos convidados. Imagina, duas mil pessoas lá no CVPF, na festa. Seria legal se tivesse, né, o pessoal da banda aí, fazendo pelo menos uma confeternação. Sempre tem aquele, para a festa, sempre tem aquele campinho, na UFRJ ali. sempre dá para esticar, né, um pouquinho mais. Dá para esticar, é, do lado ali. Então, a Caroline está falando aqui que ela já assistiu muitos ensaios da banda. Legal. Você é lá do CVPF, Caroline? Oi, boa noite. Eu sou um pouquinho envergonhada. Eu já assisti muito porque o meu namorado tocava também. Oi, Rubem. É a Carol. É a Carol, claro. Quanto tempo. Era muito bom assistir vocês tocando. Toda sexta, né? Eu vendi uma guitarra para o seu namorado, espero que o Gaston não tenha trazido problemas para o seu namoro. Ah, não, está tudo certo. A gente aqui só acumula instrumentos musicais. Gente, eu vou ter isso aí para pegar uma coisa difícil. Vocês vão ter que voltar, deixo um abraço para todos, tá bom? Vou fazer um print Rubem da tela. Vamos lá? Dois, três e... Roberta botou a câmera bem na... A máscara bem na hora. Poxa, Roberta. Caramba. Então, vai... Podemia. O Renan chegou aqui, não posso ficar sem máscara. Ele está sem máscara. É, bota a máscara, né? Eu ia falar isso, sem máscara. Gravado. Não, mas ele entrou com máscara. Ele só está bebendo água. Também eu fiz cais. Ah, Renan, Renan está... A gente está aqui, Não sabe que está com audiência, né? Vai embora. Tira pelo menos uma. Tira uma foto? É. Ah, bota a máscara você, então, Renan. Não, não. Não sei registrar, tem. Tirou, Josi. Acho que a Josi caiu. Nossa, não, então eu vou ter que dar uma saídinha aqui. Bom, então vamos encerrar, já está, só falta quatro minutos. É bom que o sistema não caia, a gente consegue dar calma. Putz, ela travou, né? E agora? O Atila está aí? Então, pode guiar a gente? Eu vou tirar um print, só para garantir. Pronto. Acho que nem o Atila está, e eu acho que ela caiu. Deixa eu ver se ela mandou alguma mensagem aqui. Ela está escrevendo alguma mensagem. Falou que caiu. Então, vamos terminar, né? Ela deixa um tchau para todos. Então, vamos terminar. Obrigada, e eu vou terminar aqui, vou te ligar. Então, até mais, gente, obrigada. E qualquer informação que vocês precisaram, vocês mandem aí. Tchau, pessoal. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, prazer. Tchau, tchau.